Sejam todos bem-vindos meus amigos a mais um vídeo do canal Fala do Leão sempre trazendo as notícias do Clube do Remo pra você meu amigo e pra você minha querida amiga Azulina no primeiro comentário fixado vai estar o link da NBET91 clica aí nesse link, se cadastre e aproveite a promoção do bônus de 100% no seu primeiro depósito tá rolando vários jogos aí bora fazer igual a galera lá do preço baixo que tá se estribando tá ganhando muita grana apostando pela NBET91 não precisa você conhecer tanto assim de futebol pra você tá tirando uma grana extra aí fazendo essas apostas pela NBET91 você clica no link, se cadastra e no seu primeiro depósito você vai ganhar esse super bônus de 100% em cima desse seu primeiro depósito aí e começar a fazer as suas apostas se você depositar 20 você ganha mais 20 se você depositar 50 reais você ganha 50 reais sempre em dobro então vamos que vamos o link tá aqui no primeiro comentário fixado beleza? apostou ganhou a NBET pagou se inscreva no canal deixe o seu like aí que é muito importante deixe o seu comentário você já conhece o nosso estilo de fazer vídeo aqui aqui ninguém baba ovo ninguém passa pano ninguém tapa o sol com a peneira a gente fala a verdade doa a quem doer beleza pessoal? então se inscreve no canal aí ajude o Fala do Leão a chegar a 9 mil inscritos pra gente estar diariamente sempre trazendo as notícias do Clube do Remo sendo notícia boa ou notícia ruim mas você sabe é aquele estilo metendo o cacete nessa diretoria temporada atrás de temporada não monta time que preste e infelizmente está encaminhando pra mais uma temporada de férias antecipadas eu espero que eu esteja errado mas pelo andar da carruagem infelizmente eu sei que muito torcedor não gosta que eu fale isso mas a gente tem que carar a realidade tá pessoal? então é vamos desculpando aí mas o meu jeito de ser é esse foi esses caras que acostumaram fizeram eu virar esse tipo de torcedor né sempre com o pé atrás nunca acreditando na diretoria a minha instituição eu nunca vou deixar de amar entendeu? mas esses diretores aí cara infelizmente eles não me passam um pingo de confiança eu não confio nem um pinguinho nessa diretoria do Clube do Remo e muito menos na gestão passada né então o nosso jeito é esse quando a gente vê né pelo menos um resquício que esses caras vão fazer um bom trabalho a gente vai com certeza falar aqui lembrando né a gente já falou isso aqui e pelo andar da carruagem vão renovar com esse técnico do Clube do Remo aí o Rodrigo Santana coisa que isso não deveria acontecer porque senão a novela vai se repetir mais uma vez você lembra que eles renovaram com o Catalar né e viram no que deu então né cara se eles começarem essa temporada de 2005 né renovando com um técnico que não conseguiu a classificação tomara que eu esteja errado né pra mim eles já vão começar errado porque eu renovo com um técnico que conseguiu um acesso que conseguiu uma classificação no mínimo pro G8 aí né dava pra renovar mas ficando no meio da tabela fazendo matemática pra entrar no G8 numa série dessa medíocre nojenta que é uma série C pra mim não merece não a maioria desses jogadores manda tudo embora né mas vamos ver que bicho vai dar o Remo ainda tem chance de classificação a gente não pode mentir mentir aqui mas não depende só do Clube do Remo tá pessoal a gente já vai falar sobre isso aqui né começando que eu não vou ficar fazendo matemática alguma né não vou ficar fazendo matemática alguma de como o Remo deve se classificar e torcer pra time X perder pra outro então não vou ficar fazendo isso aqui entendeu porque sinceramente eu me sinto humilhado como torcedor eu fazer matemática pro Remo as chances pra ver qual a chance que o Remo tem de entrar no G8 de uma fraquíssima série C um clube que tem uma camisa tão pesada dessa todo ano com elencos medíocres elencos fracos né que no papel vale um milhão mas na verdade não vale nem dez centavos essa que é a verdade tá na nossa cara só não enxerga quem não quer né o torcedor o que é mais emotivo o que torce mais com o coração né infelizmente fica cego né porque o cara fala que é um milhão ele acredita e tá tudo certo entendeu pessoal então não vou ficar fazendo matemática aqui alguma pra iludir você a situação do Remo ficou mais difícil ainda é possível mas ficou bastante complicada resumidamente cara o Remo tem que fazer a parte dele né que é ganhar os dois jogos contra o Londrina que vai ser uma parada dificílima entendeu o nosso ataque não é muito bom né sendo que a zaga a zaga do Londrina não leva tantos gols assim então praticamente esses caras vem fechado aqui ou pra buscar o empate ou pra buscar a vitória então eles vão jogar por uma bola então a zaga do né o sistema defensivo do Londrina não é tão vazado assim e a gente já sabe que o nosso ataque também não faz tanto gol então vai ser um jogo dificílimo o Remo tem que fazer a parte dele vencer do Londrina e vencer do São José que tem muita gente que nem tá contando com esse jogo aí entendeu meus amigos vai rolar muita mala vai rolar muita mala branca mala preta mala amarela tudo quanto é tipo de mala vai rolar aí né e times lá do eixo sul e sudeste vão se unir porque o clube do Remo é o único clube do norte que tá nessa disputa aí então vocês podem ter certeza entendeu que clubes lá de baixo do Brasil lá do sul e sudeste vão ajudar um ou outro entendeu não é de hoje que isso acontece várias temporadas aconteceram aí né é de na última rodada time que tá empatando no finalzinho sai gol vocês sabem o que eu tô falando então não vai ser fácil o Remo mesmo colocou a corda no pescoço tava dependendo só dele né e teve né e perdeu para o confiança jogo que dava pra ter ganho dava pra ter ganho porque o confiança cara sinceramente um time que perde para o confiança que é um time fraquíssimo cara fraquíssimo não era pro Remo ter deixado isso acontecer no mínimo dos mínimos um empate né pessoal agora né é sistema jurídico aí dizendo que vai fazer reunião isso não vai dar em nada isso só é papo furado cortina de fumaça entendeu eu já falei nem na série A nem na série B nem na série C a arbitragem no Brasil é uma vergonha entendeu a arbitragem numa série A se qualifica um pouquinho e como eu falei na live se vocês não querem né é passar por essas arbitragens ridículas amadoras então sobe o Remo para a série B pelo menos ou para a série A não adianta ficar chorando o leite derramado a gente sabe que o cara errou mas vocês estão numa série C numa série C vocês estão colocando o Remo numa série C então vocês tem que aguentar eu já falei campo ruim é é juiz ruim iluminação ruim se vocês não querem passar por tudo isso coisa que não é vocês que passam é a torcida e o clube então tirem o Remo dessa merda de série C vem com essa palhaçada agora de sistema jurídico que estão fazendo reunião com a CBF pelo amor de Deus rapaz que vergonha na cara de vocês sejam mais profissionais rapaz parem ser amador deixar o Remo toda temporada todo ano com essa fuleiragem de fazer matemática para ficar num G8 numa série C isso quando não é fazer matemática para ser rebaixado vocês já repararam todo ano é a mesma coisa cara e o Remo está namorando com a série D faz tempo faz tempo e ano que vem pelo que eu estou vendo aqui o Remo vai ter dívida vai ter dívida porque as coisas só fizeram piorar a gente teve uma temporada horrível horrível entendeu então o Remo tem que fazer a parte dele aqui e torcer para a combinação de resultados aí sendo que eles vão jogar um contra o outro tem time que já está classificado vocês sabem disso tem time que já está rebaixado então vocês mesmos colocaram o Remo nessa situação de depender dos outros que é uma coisa vergonhosa é uma coisa vergonhosa então o Remo tem que fazer a parte dele aí vamos ver no que vai dar o Remo infelizmente na minha opinião esse foi um dos piores elencos que essas diretorias já montaram do Clube do Remo na minha opinião o Remo pessoal esse elenco do Clube do Remo tem postura de time rebaixado entendeu tem postura de time rebaixado que só está brigando para o G8 porque os times conseguem ser alguns piores que o Remo e esse ano é uma das Série C mais desqualificadas essa é que é a verdade entendeu não é mérito algum do Clube do Remo estar disputando para entrar no G8 que o nosso time não é bom eu já deixei isso bem claro aqui entendeu e eu não vou fazer igual como outros canais estão fazendo convocando a torcida para lotar a porra do estádio para dar 45 mil pessoas para aparecer no Bordeiro só 10 mil entendeu eu não sou nem um fanfarrão para fazer isso aqui vai quem quer quem não quer fique na sua casa eu não vou meu irmão e eu não vou convocar ninguém como tem alguns fazendo aí não vou não vou porque se eles pegassem esse dinheiro de 45 mil pessoas de 50 mil de 35 mil e investissem num time que preste investissem no estádio investissem no CT mas eles não fazem isso ainda põem esses Bordeiros vergonhosos vergonhosos entendeu a gente olha para o estádio o estádio está a metade lotado e tu vai no Bordeiro só dá 15 mil 10 mil pessoas que patifaria é essa rapaz eu não vou fazer isso e ficar convocando a torcida não vai quem quer quem não quiser que veja na sua casa entendeu eu não vou fazer isso não de ficar convocando ninguém para ir para o estádio para ver se esses caras criam vergonha na cara é uma vergonha todo ano toda temporada o Remo passar por essas vergonhas de ficar fazendo matemática porra numa série C vocês são sem vergonhas essa diretoria entendeu é isso que vocês são sabe cara é infelizmente a nossa realidade é essa aí como eu falei aí vai rolar uma casadinha isso eu vou falar que todo mundo já sabe dois ingressos a 50 reais ou seja cada um sai a 25 reais beleza pessoal sendo que eu sei eu sei que vai lotar o cidadão do Remo é apaixonado infelizmente essas diretorias esses gestores que se acham gestores eles se aproveitam disso né cara esse aproveito eles não tem um pingo de vergonha na cara de todo ano o Remo passar pela mesma coisa pela mesma coisa hoje dependendo de resultado dos outros não dependendo de si mesmo né cara é um clube que não tem bastidores é por isso que muito arbitragem mete a mão no clube do Remo garfa o Remo mesmo essa que é a verdade porque o Remo não tem um pingo de bastidores nunca teve nunca teve que são gestores que não tem moral em lugar nenhum entendeu em lugar nenhum e todo o tempo é isso o Remo garfado muito por conta por culpa desses caras que estão na diretoria entendeu porque o Remo nunca e nem teve e nem vai ter batidores entendeu só se tiver uma revolução aí dentro cara pra tirar esses abutres aí que nunca fazem nada pro clube do Remo entendeu eu tô muito aborrecido tô muito aborrecido não tô nem um pingo confortável com essa situação do clube do Remo né esses caras vão me surpreender muito cara se conseguirem entrar nesse G8 e se classificar vão me surpreender muito vai ser uma das maiores surpresas que eu vou ter se esse elenco conseguir se classificar né porque quem jogou futebol quem joga futebol sabe quando o time tem o mínimo de qualidade infelizmente o nosso não tem o nosso time tem apagom direto o nosso time não tem valentia o nosso time não disputa bola o nosso time não tem jogada ensaiada entendeu quando a gente ganha é as sete porradas na bacia das almas a gente só venceu um time que estão no G8 aí que foi o Londrina e o Londrina só veio se defender aqui vocês sabem muito bem disso entendeu pessoal todos os times que estão acima do clube do Remo o Remo não conseguiu vencer nenhum se não me falha a memória só conseguiu vencer os que estão abaixo e isso no sufoco então a gente tem que analisar futebol né se eles me surpreenderem e vou comemorar vou ficar feliz mas mais uma vez eu falo pra vocês esse time não me passa confiança né graças a Deus pelo menos pra mim com esse time que esses caras formaram formaram esse ano chega a ser um título que é o Remo continuar na série C essa que é a verdade cara vou encarar a verdade e a realidade né é um título é um título pra mim o Remo continuar na série C né com esse elenco pífio com esse elenco desqualificado né que esse papelinho esse Tonhão esse Fabio Bintes montaram aí entendeu elenco de um milhão que não vale nem cinquenta centavos tá pessoal então eu espero né quer dizer eu não espero mas se eles me surpreenderem com uma classificação cara sinceramente vai ser uma das maiores surpresas de todos os tempos na minha vida e mais uma coisa aqui eu queria falar do Bruno Silva né cara que fez até uma partida vinha fazendo uma boa partida contra o Confiança né cara mas sabe o que eu acho incrível né que um cara de trinta e sete anos tudo acontece no Remo cara um cara de trinta e sete anos faz um pênalti daquele infantil né cara vem com um carrinho escorregando até pegar no cara tem gente que diz que não foi tem outros diz que foi mas um cara da experiência do Bruno Silva que vinha fazendo uma boa partida ele não pode cometer um erro desse cara pelo amor de Deus cara né eu falei Bruno Silva porra tu vem pra cá numa série C tu tinha cobertura na porra da jogada tu não tinha porque tu fazer isso de dar um carrinho de longe pra pegar na perna do cara ainda mais sabendo com essas arbitrages nojentas aí que tem nessa série C na verdade no Brasil todo em todas as séries uma arbitragem amadora ainda mais numa série C então porra cara pelo amor de Deus né trinta e sete anos tu comete um pênalti desse infantil fala sério né e olha que tu vinha fazendo boas partidas tu deu uma melhorada ali na saída de bola mas porra com esse pênalti que tu fez né o time já não é lá essas Coca-Cola o cara com a experiência do Bruno Silva ainda faz um pênalti ridículo desse aí meu irmão é pra pegar o chapéu e sair fora essa que é a verdade beleza pessoal então né o Remo treinou hoje aí né deve haver algumas mudanças né tá muito tarde eu não pesquisei pra ver qual as mudanças aí vai ter volta de jogador né Ribamar Curuagem jogador que for expulso vai ter a volta do técnico né pessoal então né resumidamente o Remo tem que vencer os dois jogos e ver no que vai dar porque como eu falei esses times vão tudo se combinar aí volta redonda jogar com o Figueirense volta redonda já tá classificado vai ter time pegando o São José São José que com certeza vai pegar uma ponta valendo né e os times vão tudo se unir pra tirar o clube do Remo mas o próprio clube do Remo e essa diretoria ridícula nojenta medíocre ela própria colocou o Remo nessa situação entendeu então a parada é essa tamo junto se inscreve no canal até mais